Nem precisei te conhecer pra ver que já queria Ache a te marra sempre difícil de decifrar A cada briga uma risada pra te fazer ver Que não tem nada que faça a gente separar Pros que tentou só lamento vai ter TBT Com a rabadela na garupa elas vão gritar Querendo uma oportunidade de fazer CD Na intenção de te enrolar e tomar seu lugar Menina, problema, eu não sei como você aguenta Na brisa ela sente, desconta toda raiva na hora de balançar Mystique conquista, manda com a malandre Tem um aroma que é de arrepiar Antes era resenha e baile de quebra Hoje é só peão com a fiel de fechar Não mudei minha postura e nunca vou mudar Quem me conhece sabe o que esperar Tatuado, mó breque, a cara do enquadro Nos kit portando e carburando bem Nos kit portando e carburando bem Nem precisei te conhecer pra ver que já queria Achar demais, sempre difícil de decifrar A cada briga uma risada pra te fazer ver Que não tem nada que faça a gente separar Pros que tentou só lamento vai ter TBT Com a rabadela na garupa elas vão gritar Querendo uma oportunidade de fazer CT Na intenção de te enrolar e tomar seu lugar Menina, problema, eu não sei como você aguenta Na brisa ela sente, desconta toda raiva na hora de balançar Mystique conquista, manda com a malandre Tem um aroma que é de arrepiar Antes era resenha e baile de quebra Hoje é só peão com a fiel de fechar Não mudei minha postura e nunca vou mudar Quem me conhece sabe o que esperar Tatuado, mó breque, a cara do enquadro Nos kit portando e carburando bem Nos kit portando e carburando bem DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Obrigado.